Olá, você já pensou na mistura de mamão com café? Olhando assim ao paladar não parece muito agradável, mas quando se fala de diversificação de cultura, quando fala em integração das culturas para aproveitar melhor cada espaço, a conversa muda e os retornos financeiros com certeza são bem mais eficientes do que a gente possa imaginar a mistura do café com mamão. Nós viemos até o município do Prado, na fazenda Guaratiba, para conhecer melhor um tipo de atividade no campo que tem se tornado cada vez mais comum a nossa realidade. E quem vai contar para a gente como que funciona esse sistema, essa mistura do café com mamão, é o Felipe. Felipe, seja bem-vindo ao Café Rural, uma satisfação. Como é que é? Me conta aí, como é que surgiu? Hoje há uma imagem, Felipe, que está mais comum na nossa região a gente ver essa integração, lá por aí, no caso de mamão com café. Boa tarde a todos. Pois é, Carlos, a gente aqui veio, já vem trabalhando aqui na roça já tem um ano, né? E a gente desenvolveu, quer dizer, decidiu fazer esse sistema, porque a gente queria mais o café do que o mamão, entendeu? Aí tem essa opção de fazer a envergadura ou o decote que se fala cortar o pé de café para não estiolar por causa do mamão que cresce muito, então o café ia estiolar, né? Felipe, e aqui, no caso dessa lavoura de mamão, ela pode ficar... Qual o período que ela pode ficar aqui até ela ser descartada depois do café, se é a cultura definitiva? É como o ovo que envergou os pés de café, o período é mais ou menos de dois anos, dois anos e meio, isso vai depender muito do clima também, se vai chover demais, as adubações vão ser feitas, para o café, a gente tentar segurar ele o máximo possível, ele bem baixo, entendeu? Felipe, como é que foi a preparação? Tem algum... Já que o mamão e o café foram plantados na mesma época, o solo tem alguma preparação diferente, tem alguma coisa fora do normal, do processo? Não, não, Carlos, o processo é normal, né? Corrigimos o solo, gradeou, nivelou, subsolou, e foi feita a adubação em linha e calcário na área toda, né? E a gente tem um sistema aqui de gotejamento, né? Da irrigação, e até hoje, desde o início do plantio, há nove meses atrás, a gente só adubou até o momento só o mamão. O café está aí como carona, entendeu? Então todo o investimento que é feito na correção do solo, tudo aqui foi direcionado à cultura do mamão, e por enquanto o que vai sobrando aí, vai alimentando o café, está no lucro. Ah, sim, está no... A utilização de café é de graça, ainda não custa, né? Não, com certeza, porque o espaçamento aqui hoje é 3,5 por 80 o café, e o mamão 1,60. Então tudo que você joga no mamão, esterco de galinha, qualquer tipo de adubo, ou tanto na feta de irrigação ou manual, direcionado ao mamão, mas sempre vai para o pé de café também. Tanto como os adubos foliares que vão passando também na roça, todos eles caem no pé de café, então o café vai de carona até o corte do mamão, né? Correto. Então esse tipo de competição não traz nenhum problema para a cultura do café? Não, não. Não traz não, porque o interessante para a gente agora no momento é justamente travar o pé de café, para você ter mais tempo de colheita do mamão. Entendeu? Isso também quando o preço está valendo a pena, né? É, com certeza, né? Porque esse preço de 30 centavos, 40 centavos aí, aí não paga custo mesmo não, porque hoje em dia está na faixa, mais ou menos, pelas contas aí, de 16 a 17 reais um pé de mamão desse até o primeiro cacho. Felipe, como atividade, você está integrando aqui o mamão e o café, tem alguns detalhes que também o produtor precisa ficar atento. Você estava me mostrando aqui uma ferramenta, que é a envergadura do café. Como é que é feito e para que serve, meu amigo? Pois é, a gente usou a opção dos ferros, né? Para envergar, porque envergar, como eu te falei anterior, é para não estiolar o pé de mamão por causa da sombra, né? A envergadura deve ser feita para o lado que tem o pôr do sol. Para o sol pegar, para não queimar as folhas do café que envergou, entendeu? Então a gente usa esse ferrinho aqui, que é, na verdade, arame liso de cerca elétrica. Aqui a gente tem essa opção, tem vários tipos de... que saiu na faixa, mais ou menos, de 5 centavos cada aramezinho desse para fazer essa envergadura. Os custos, os detalhes aqui, faz toda a diferença. Não, com certeza. E tem que ser desse jeito aí, porque senão você não consegue envergar e o café estiola, estiola rápido, né? O café estiola, estiola rápido, né? E tem que ser dessa. E tem que ser doce, né? O café estiolou, né? Também é. Gente.